Olá, eu sou o Gianluca, sou o bote-builder de Seagame, uma marca italiana, e este é o nosso 250, e vou apresentar-te agora o nosso distribuidor em Portugal e Espanha, Ruben. Olá, sou o Ruben, da Neptune Pirate, distribuidor oficial em Portugal e Espanha, da marca Seagame, marca italiana. Nós estamos aqui a apresentar a nossa estreia nacional com o Seagame 250cc, Center Console, um barco extremamente completo para o pescador mais exigente, um barco que contempla uma consola central bastante equipada, com condições para poder apetechar todas as canas, todos os equipamentos de pesca. Temos também as tinas disca-viva, com os tunatubes, todo o equipamento para fichas de carretes elétricos, mobília em starboard, várias opções que todas as pessoas podem definir à sua medida. Temos também à frente a possibilidade de abrir aquela chaise longue e por baixo podemos encontrar um espaço fantástico que contempla uma casa de banho elétrica, uma necessidade bastante grande nos dias de hoje e que todo o público procura no seu barco ideal de pesca desportiva. É tudo. Tchau. Tchau.